Doze horas e trinta minutos Tô sem você, mas tô bem, tô bem mal Não aguento tanta solidão Tá bagunçado do cabelo ou coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem, tô bem mal Agir ligado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o eu que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra votar Não lembro que onze de outubro é seu aniversário Que toda terça eu levo pobre num veterinário Que tá vazia sua parte do armário Mas tá tudo bem, tô sem você, mas tô bem, tô bem mal Não aguento tanta solidão Tá bagunçado do cabelo ou coração Eu não consigo me desapegar Eu não consigo me desapegar Mas tô bem, tô bem mal Agir ligado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o eu que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra votar Eu não consigo me desapegar 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 Eu não consigo me desapegar